Então, hoje a gente vai ter dois mapas astral, né, o do Elon Musk e da Deolane. Os dois, do Elon Musk e da Deolane. Duas pessoas que estão aí, não saem das... Desde ontem, no caso, da Deolane, não saem da mídia, estão aparecendo aí em todas as mídias, devem estar despertando muita curiosidade no pessoal. É, então a gente vai falar dos dois, né, para conhecer um pouco mais de cada um, né. Então, vamos começar, então, pelo Elon Musk. O Elon Musk. Olha, o mapa dele não foi difícil de interpretar, um mapa relativamente fácil. Não foi difícil de achar o horário de nascimento dele também, foi bem fácil, aliás. O pessoal era bem curioso da vida dele. E, assim, eu captei algumas coisas no mapa dele. É uma pessoa muito problemática, muito geniosa, né. Mas tem o que explique isso sobre ele, né. A gente tem, por exemplo, estrelas fixas importantes, que é a Betelgeuse. Eu não sei falar esse nome, é super difícil de falar. Que a pessoa, geralmente, que tem essa estrela, ela vai relativamente ter muito dinheiro, mas vai ser infeliz. A pessoa não é feliz de jeito nenhum, assim. Não tem nada que o deixe feliz, nada. Ele só tem aquelas felicidades momentâneas, sabe? Sim. A pessoa não consegue ficar pleno na vida. E é bem o caso dele. E ele tem uma outra estrela, que a gente chama de Toleman, que é uma estrela super importante também. Geralmente, quem tem essa estrela não fica casado muito tempo, porque essa estrela, ela dá uma independência tão grande na pessoa, que a pessoa, às vezes, fica um pouco revoltada com o outro. E aí, acabam motivos, os relacionamentos acabam por motivos banais. Coisas boas, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa bem difícil, bem geniosa. Que ele nasceu com sol em câncer, né? Se você prestar atenção... Desculpa, gente. Alguns milionários, eles nascem no signo de câncer. Ah, é? Olha, interessante, né? Interessante. Porque eles são, assim... É um capricho misturado com impaciência. Então, eles querem fazer tudo muito perfeito e tudo muito rápido. Então, assim, é uma mistura, sabe? Então, se você prestar atenção... São vários. Vários... Vários ricaços que nasceram com sol em câncer. É uma pessoa que gosta de estar em casa. Esse sol, esse grau dele que tá aqui, no caso... No grau 5. Mas ele odeia ficar sozinho. Então, geral... Acho que na casa dele, mesmo sendo super simples... Sempre tem que ter alguém lá, nem que seja um empregado, pra ouvir ele fazer as mimadices dele. Porque esse sol em câncer também fala sobre ele ser uma pessoa muito mimada. Muito mimada. Ele quer tudo do jeitinho dele. Ele quer... Sabe criança que bate o pé? Eu quero assim, eu quero assim. Tem que ser do meu jeito. Inclusive, nos relacionamentos, isso. Ele tem a lua em virgem que... Embora esse sol em câncer necessite de uma pessoa, ele viveria sem ninguém numa boa. Sem ninguém relacionamento. Aquela amorosidade. Viveria super bem. É uma... Até tem... Pelo grau dele, ele até tem uma tendência ao celibato. Ele tem grau 15 da lua. Grau 15 é um dos piores graus pra você ter a lua. Um dos piores. É tipo... É desastroso. E... Ele nasce com ascendente em gêmeos. É... Que dá essa coisa da comunicação, de querer mostrar, de querer se... Se apresentar pro mundo. O sol dele é muito perto do signo de gêmeos, né? Então, assim... Como que eu poderia falar desse... De um jeito que vocês entendessem. Eu não gosto de ficar falando em termos, né? Mas, assim... Esse sol tão perto, ele... Ele tem aquela coisa de... Querer mostrar mais. Querer aparecer mais. Querer estar na liderança de tudo. É uma conjunção... Tem algumas conjunções. Aí, ele tem a ver nos em gêmeos também. Então, assim... Outra coisa sobre ele. Ele... Ele... Normalmente, ele se apaixona por muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim... Ao mesmo tempo que ele tá... Querendo as redes sociais... Ele quer lançar foguete. Ele quer... Ele tem essa... Essa forma de se apaixonar e de lidar com o outro... Dessa forma. Sempre tá envolvido em vários projetos. E todos eles... Ele é super envolvido. E ele ama esses projetos, tá? É... O que acontece aqui... No mapa dele... Que eu achei, assim... Super... Super interessante. É que ele tem a casa cinco... Que fala sobre os filhos... É... Em escorpião. Geralmente, quem tem casa cinco em escorpião... E a pessoa fala pra mim que não tem filhos... Eu falo... Você passou o horário certo pra mim? Porque, geralmente... Quem tem casa cinco em escorpião... Tem muitos filhos. Ou acaba... É... Criando sobrinhos... Ficando responsável como mãe ou pai de sobrinhos... De parentes próximos. Mas, assim... Eu sempre pergunto... Porque não é normal... É normal ter vários. Ele tem doze filhos. E eu acredito que desses doze filhos... Nenhum vai se dar bem com ele. Nossa! Porque ele tem um netuno aqui na casa cinco... Que é confusão com os filhos o tempo inteiro. Acho que nenhum dos filhos... Vão querer ficar próximo a dele. Até por causa desse jeito dele. Meio egoísta. Meio egocêntrico. Engraçado. Talvez, né? Tenha a sorte de ter aquele filho que é mais amoroso. Que vai pensar... Falar... Ah, não. Eu vou ficar do lado do meu pai. Eu não quero deixar ele sozinho. Mas, assim... Quase que unanimidade... Ele ter problema com os filhos. E... Ele... Ele deve ter quando pequeno. Porque ele tem aqui... Um Plutão na casa três... Um Urano na casa quatro... Pertinho da casa três... Que fala sobre ele ter sofrido alguma coisa na infância. Tipo, assim... Ser podado na infância. Não sei. Não conheço a biografia dele. Quem quiser falar aí... Me corrija se eu estiver errado. Mas, assim... Pode ser que ele tenha sido uma criança criada num meio de mato. Ou podada. Sabe aquelas crianças que a mãe não deixa assistir TV? Que a mãe não deixa... Então, aquilo criou uma revolta tão grande nele... Que ele quis expandir para o mundo. Ele levou isso para o profissional. Ele já tem o meio de céu em Ares. Esse meio de céu em Ares... Ele já... Ele já me indica que ele pode fazer qualquer coisa. Quem tem meio de céu em Ares... Entregou na mão, ele faz. Né? E ele tem esse meio de céu em Ares... Mas ele tem esse Quíron lá... No grau 13... Que vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa coisa de trazer da infância... Para o adulto. Então... Ah, e quando era pequeno... Gostava de brincar de astronauta... E ele trouxe para a profissão. Ele vai... Ele vai pôr um foguete para voar. Ele vai... Então, ele traz isso para ele. É muito engraçado, né? Esse tipo de coisa. É muito legal. Então, ele trouxe uma coisa da infância para a profissão. Aí, outra coisa também que me chamou a atenção... É... Ele tem... Ele é touro na casa 11. Ele não deve ter quase nenhum amigo. Quase nenhum. Ele deve ter pouquinha... Ele tem muita admiração, porque ele tem esse sol na casa 1, né? Então, assim... Acho que ele chega... Lógico, né? Ele é um aluno... Ele chega num lugar, ele chama atenção... Mas foi sempre assim, né? E... Mas amigos mesmo, de verdade... Ele não tem, não. Tem muito poucos. Deve contar nos dedos de uma mão. E... E, por exemplo, ele tem um asteroide que a gente chama Fama. O dele fica bem na casa 3. Então, com certeza... Ainda tendo o Lilith na casa 3, ele tem uma obsessão de mudar o mundo. De mudar a forma que as pessoas se comunicam. Então, assim... É uma obsessão dele. Ele não vai abrir mão disso de jeito nenhum. E a forma que ele encontrou foi... Por enquanto, o Twitter. Mas pode ser que venham novidades por aí. Porque ele não vai parar. Ele deve ter mais de 15 empresas. Mais do que... Então, ele não vai parar. Se o Twitter não der certo pra ele... Porque o Twitter tá sendo fechado... Já foi fechado em muitos países. Muitos, muitos. Ele vai, então, criar alguma outra coisa. Ah, vai criar alguma coisa. E você sabia que ele era sul-africano? Que ele não é americano? Não, não sabia, não. É? Ele nasceu numa cidade que chama Pretória. No sul da África. Ele não é americano. Ele é sul-africano. Interessante. Não sabia. Sim. E, assim, a gente olha também, né? No mapa, os asteroides. Ele... Acho que, se eu não me engano, são 14 relacionados ao dinheiro. Ele só não tem três. Ele tem todos. Então, o dinheiro... O dinheiro ia entrar pra vida dele de qualquer jeito. Qualquer jeito. Ah, e se ele fosse vender bolinho na esquina. Ele ia ganhar dinheiro. Não ia entrar na quantidade. Que, ao mesmo tempo que ele tem aqui um nodo em conjunção com Marte, que ganha muito, mas perde muito. Ele vai ganhar muito, mas perder muito. E esse nodo aqui na Casa 8... Gente, licença. Vou tomar... Eu vi, acho que a Rose perguntou se estou gripada. Eu estou gripada, Rose. Ele tem esse nodo na Casa 8 que fala sobre renúncias. Então, eu acredito que, em algum momento, ou ele já até tenha feito isso, ele não liga de perder... Ele não liga de perder nada. Ele não tem apego com exatamente nada. Quando ele quer alguma coisa, porque ele quer... Mas, se ele tiver que largar de mão, ele larga. Se ele tiver que largar dinheiro, ele larga. Se ele tiver que... Que renunciar, por exemplo. Porque, se eu não me engano, ele mora numa casa super simples. Tudo dele é muito simples. Não tem essa coisa de ostentação. Porque ele tem... Esse nodo também traz um pouco de minimalismo pra vida dele. Entende? Então, é isso. Desculpa. Tá bom. Isso aí, Rob. Tá. Já, já tem o signo, gente. Ela vai falar os signos pra próxima semana, pra cada pessoa aí, tá? Já, já também ela vai fazer o mapa aí da Deolane. Tá fazendo o duelo-Musk, pra quem entrou agora, tá bom, gente? Deixa o like também no nosso vídeo aí, pra sempre vir mais pessoas. Beijo, Ari. Voltei. Tá. Voltei. E que mais que eu poderia falar dele? Bom, ele também tem outro asteroide, que chama Fortuna, que fica em conjunção com Saturno, que sempre ele vai ter muita sorte, muito sucesso, e fica na Casa 11. Então, assim, as pessoas apresentam projetos pra ele, ele compra os projetos, ele é uma pessoa muito visionária, muito visionária. Com esse Saturno na Casa 11, que era pra ser um Saturno mais sério, né? Mas, mas não, na Casa 11 fala, ele escuta todo mundo, apesar de não parecer, mas ele escuta muita gente, e é aquilo, é uma pessoa super inteligente, que é ascendente em gêmeos, é uma pessoa, é fora, é fora do normal, assim, o mapa dele é interessantíssimo. E, é bom, eu falei sobre a restrição da comunicação, sobre o problema com os filhos, acho que no mais é isso, você tem alguma pergunta, pode fazer, tá, André? Ô, Paula, pelo que eu, assim, não sei se é impressão minha, assim, mas os mapas que você fez aqui na live, o dele eu achei, assim, bem, assim, complexo, não sei se é complexo, mas detalhista, tem muitos detalhes, é isso mesmo, ou é só uma impressão minha? É. Uma impressão, por exemplo, da Deolane tem muito mais. Ah, é? Ela é uma pessoa muito mais complexa do que ele, por exemplo, ele é uma pessoa, assim, pelo mapa, tá, vou resumir, ele é uma pessoa obstinada, ele, quando ele quer, não tem ninguém que tire da cabeça dele, é uma pessoa que não, não vai ter muita, não é nem, eu nem digo sorte no amor, porque eu acho que ele tem, sim, ele tem Sagitário na Casa 7, é pra ele, Sagitário na Casa 7 já significa, é, é, Sagitário na Casa 7 já significa que ele não vai casar com uma pessoa que é da, da onde ele nasceu, já vai casar com uma pessoa estrangeira, ou alguma coisa assim, fora da, ele já mora fora, então, natural, qualquer pessoa já tá fora. Mas ele é uma pessoa que não dá certo, porque ele é uma pessoa difícil, entendeu? Ele fala, ai, não, você não passou a manteiga no lugar errado, ai, chega, acabou pra mim. Então, assim, os casamentos dele duraram pouquíssimo, e provavelmente deve ter durado porque a outra pessoa deve ter aguentado bastante. Então, assim, acho que um foi oito anos, no máximo oito anos, acho que os casamentos dele, acho que teve três ou quatro, se eu não me engano. Porque ele realmente é uma pessoa, e ele só pensa em trabalho. Esse meio de céu em ares, a pessoa, quando, eu falo por mim, tá, eu tenho meio de céu em ares. Tipo, o trabalho, pra mim, é muito importante, eu fico muito preocupada, quando, eu, teve uma época que eu tive que ficar em casa, porque as meninas eram muito pequenas, gente, aquilo acabava comigo, me deixava, porque eu, o trabalho, pra mim, é uma coisa importante. Então, sempre vai estar trabalhando, é difícil, eu trabalho desde os catorze, registrada. Então, pode-se dizer, assim, que ele é uma pessoa difícil de conviver e nasceu pra ser rico, pra ganhar dinheiro? Nasceu, porque ele tem muitos asteroides relacionados a dinheiro, porque no mapa, a gente, no mapa normal, no tradicional, eu não consegui achar, eu tive que buscar outras fontes. Porque eu falei, não é possível esse cara ter tanto dinheiro, ainda mais com casa dois em leão, que fala mais de ego, de ser bonito, de ganhar. Eu falei, cara, nem bonito ele é, porque é horrível. Então, assim, nem isso. Ele tem um mapa um pouquinho parecido com o do Pablo Marçal, mas é bem pouquinho, tá, não é muito, não. É bem parecido, mas ele, aí eu fui buscar, e aí eu descobri, assim, de catorze asteroides, ele tem quase todos. Acho que ele só não tem três. E ele tem a outra, outro asteroide, que é a fama. Então, assim, o mapa dele é bem, então, dinheiro ele ia ter de qualquer jeito. E isso que você falou no começo, aquela palavra difícil lá, que ele nasceu pra ter dinheiro, mas não tem felicidade. É comum acontecer isso em mapas ou não? É comum? É comum. É comum. Beter o gás é comum. É bem comum. Tá. Aquela história, né? A gente não pode, a pessoa não pode ter tudo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho felicidade. É, a gente precisa encontrar. Não, mas na verdade a gente precisa encontrar a felicidade da gente, onde a gente se realiza, né, André? Porque, por exemplo, a realização dele é essa. Então, ah, ele não vai ser feliz no amor, não vai, ele não quer ser feliz no amor, ele quer pôr um monte de gente no espaço, ele quer entrar em Marte, ele quer, e ele vai conseguir, viu? Então, ele vai conseguir, se ele não conseguir, ele vai deixar tudo direitinho pra quem for entrar. Uhum. Vai tá tudo escritinho lá e ele vai deixar tudo, porque ele quer que o nome dele apareça, ele já aparece, né? Mas ele quer que apareça mais. Entendi. E, não sei se dá pra ver, se você viu no mapa dele, assim, ele tem planos ou tem alguma coisa, assim, de investir aqui no Brasil, alguma coisa, empresas, coisas assim? Eu conseguiria ver isso se eu tivesse conseguido as revoluções dele dos últimos anos. Eu não consegui. Hum, tá. Eu não consegui as revoluções dele, eu não consegui descobrir aonde ele passa o aniversário. Eu poderia chutar aqui que ele, ele, é, porque ele mora perto de onde ele lança os foguetes, né? É, gente, alguma coisa chica que agora eu esqueci. Eu poderia ter colocado lá, mas eu acho que eu ia ser bem leviana se eu colocasse, porque, assim, eu não tenho certeza e eu poderia falar tudo errado. Então, assim, quando eu não tenho certeza, eu prefiro não fazer. Não fazer, é isso mesmo. É. Uhum. Tá bom. E mais alguma coisa que você queira falar dele, senão a gente vai pra próxima de hoje. É, assim, é, ao mesmo tempo, essa estrela que eu falei já no começo, é, é o que pode dar pra ele um pouquinho da maldade no coração, sabe? Aquela maldadezinha. Sim. Então, talvez por causa dela também, esse problema com filhos, quem souber aí, quiser confirmar, porque, assim, eu tenho certeza que ele não se dá bem com os filhos e eu acho que vai ser bem difícil pra ele ter os filhos assim, sabe como aliados? Você falar, ó, esse menino aqui que vai dar sequência no projeto, eu acho que isso não vai acontecer com ele. Teve uma pessoa que tava assistindo aqui, ela colocou que ele rejeitou o filho, eu também não sei dessa história, mas ela escreveu aqui que ele rejeitou o filho, então, bateu o que você falou aí, né? Pode ser verdade, pode ser verdade. Boca Chica no Texas, isso, Boca Chica. Tá bom. E é isso. Tá bom, então. E, gente, quem entrou agora, tá, ela fez o mapa do Elon Musk, tá? E depois vocês podem assistir, fica salvo aí, fala um pouco sobre ele, como ele é, né, que a gente não conhece tanto, né? E aí